No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver agora o que o Luan falou né, sobre a sua saída do Grêmio, que cara, ficou meio, parece que um, uma conversa aí que não, sei lá cara, como é que eu vou explicar pra vocês, ficou uma conversa mal resolvida, né, o assunto do Luan com o Grêmio. Vamos ver como é que ele falou, o que que ele falou aí na sua apresentação lá no Vitória, sobre a saída do Grêmio. E lembrando gurizada, vamos estar ao vivo às 8 horas, a partir das 8 horas, das 20 horas da noite, lá na twitch.tv barra no tag foot. Pra quem não segue, segue lá, tá aí ó mano, o endereço é esse, se tu baixar o aplicativo também e acessar por lá, twitch.tv barra no tag foot, já vai me encontrar e vamos estar lá jogando modo carreira com o Grêmio, beleza? Espero vocês por lá, bora então ver o que que foi dito pelo Luan, né, ex-Grêmio, que se apresentou hoje ao Vitória, bora! Luan, bom dia, sucesso no Vitória, é, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua passagem no Grêmio, né, você disse que tava treinando, já tava se recuperando, o, a própria comissão técnica do Grêmio já chegou a comentar também que você tá em uma nova fase, que você tá se recuperando, por que que não aconteceu de você ficar por lá, é, não houve interesse de alguma das partes, o que que motivou sua saída do Grêmio, onde você também é muito querido pela torcida? Sim, ah, cara, sinceramente, até hoje eu, até hoje eu não sei o porquê, mas eu acho que, que tudo na vida tem um propósito, então, não era pra tá lá, então, era pra tá aqui, ah, não quero, não quero pensar mais nisso, só quero pensar aqui no Vitória, ah, pra mim é o que é o mais importante agora. Luan, bom dia. Cara, que estranho, né, que estranho essa fala, o Luan não sabe o motivo, cara, nem o Luan sabe o motivo dele ter saído do Grêmio, foi tipo, pego de surpresa totalmente, e agora, cara, qual será o motivo, por que que o Luan, de fato, não, não ganhou mais oportunidades? Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, e vamos dar uma olhada também, ele respondeu sobre, por não ter jogado, né, não ter jogado tanto tempo lá no, aqui no Grêmio, né, e o porquê, qual o motivo dele não ter jogado, ah, no Grêmio, e tá agora se apresentando ao Vitória, se ele vai estar disposto, né, a estar jogando, de fato, aí, pelo Vitória, mais partidos. Vamos ver o que que o Luan respondeu. Bom dia a todos, presidente, Luan, Ítalo, Nina também, a todos. Luan, seja muito bem-vindo ao Vitória. Todos conhecemos o seu futebol, a sua qualidade, seus títulos, mas chama atenção a quantidade de jogos que você fez nos últimos anos. E isso causou uma certa preocupação à torcida, mas, apesar de tudo, você foi muito bem recebido pelo torcedor, que já cria uma expectativa positiva em relação à sua chegada. E o que é que te motivou a vir para o Vitória? Soube que tem um projeto apresentado pelo presidente, que vocês conversaram bastante, queria que você trouxesse esses detalhes para a gente. Bom dia, primeiramente. Acho que essa questão de ter feito poucos jogos, acho que isso cria uma dúvida, né, normal ao torcedor. Mas eu terminei o ano muito bem, tava no Grêmio, onde, quando eu cheguei, a equipe tava muito bem também. Então, eu entendo que foi difícil de entrar na equipe, foi vice-campeão brasileira, então, eu respeitei o momento de cada um que tava lá, que eu tava chegando, mas pude fazer parte, pude terminar o ano muito bem, treinando, indo pra todos os jogos. Então, respondendo essa questão de ter poucos jogos, né. E o que me motivou a vir, não tem muita coisa. A conversa que eu tive com o presidente, a torcida que eu vi, já joguei contra aqui, e conheço pessoalmente a torcida, sei como é, sei como apoia, então, não teve muito empecilho pra mim decidir estar aqui hoje. Então, é isso, o Luan, que falou que não jogou no ano passado, porque o time do Grêmio tava, né, já vindo bem no campeonato, e por esse motivo ele acabou não se encaixando na equipe, mas, enfim, gurizada. É uma incógnita, o que que acontece com o Luan de fato, né. Cara, eu só desejo coisas boas, desejo que ele retorne pro Vitória, o seu futebol no Vitória agora, e que o Luanzinho seja feliz, mano, seja feliz, consiga se reencontrar com o futebol, e conquiste também coisas boas aí, mais coisas boas na sua carreira. E, gurizada, vai lá na twitch.tv.notegfoot, vou estar ao vivo lá, link vai estar no comentário fixado, beleza? Espero vocês lá, tamo junto, um abraço, falou e fui!